Hoje é seu dia É muito justo que seja tão especial Toda sua tribo também concorda e acha super natural A gente quer tanto bem a você Sua alegria contagia a todos nós A gente quer lhe devolver Partido que você traz pra gente Parabéns, parabéns Hoje é o seu aniver Saio Parabéns, parabéns Mais uma volta no calendário E você sorria É o que importa Baby, todo dia Ter você presente É nossa sorte É o que nos faz potentes A gente quer tanto bem a você Sua inocência Purifica a todos nós A gente quer lhe devolver Partido que você faz pra gente Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Hoje é o seu aniversário Parabéns, parabéns Mais uma volta no calendário A gente quer lhe devolver A gente quer tanto bem a você É pra gente Parabéns, parabéns Parabéns Hoje é o seu aniversário É o seu aniversário Parabéns A gente quer ter A gente quer ter A gente quer ter A gente quer ter A CIDADE NO BRASIL